Tem de tudo na banca da Rosiane, no centro, mas um item em especial aqui me interessa. O anti-rugas. Não que eu precise, tá? É pela ortografia. Professora! Sabe o que aconteceu com essa palavrinha na nova reforma? Ela ficou desse jeitinho aqui, veja bem, olha. Anti, o R duplifica. Olha só como ela ficou com um palavrão enorme, tá vendo? Essa brincadeira me deu uma ideia. Ideia sem acento. Vamos aqui pegar objetos do dia a dia, dia a dia sem hífen. Pra testar se as pessoas já conhecem as novas regras da ortografia. Que nem são novas mais, viu? A reforma completa agora, em janeiro, 10 anos, uma década. Década com acento, isso não muda, tá? Boia mudou. Tem acento? Tem, não. Tem ou não tem? Resolve? Tem, não. Quando você for vender pro caro, ó, vem comprar a boia, tá barata. Tem acento ou não tem acento? Tem, não. Não tem, certeza? Sim. Ponto pra você, garoto esperto. É isso aí, boia não tem acento. Não tem acento. Você já tá por dentro das novas regras. Sim. Muitas palavras perderam o acento. Quer ver mais uma? Você tem pera? Não. E pera tem acento? Tem. Como a nossa língua portuguesa, ela teve uma mudança ortográfica, eles simplesmente tiraram esse acento e ela ficou dessa forma, parecidinha com a preposição, olha aqui, ela ficou parecidíssima com a preposição pera. Na verdade, pera como preposição é uma preposição muito arcaica, muito antiga, a gente nem usa mais. Não. Né? Por isso que não há necessidade de a gente acentuar a pera fruta, porque não há necessidade desse acento diferencial. Aprendeu? E não muda o som, Aine. Não muda o som e não há necessidade desse acento mais. Entendi. Tá bem? Entendi. Essa aula você faltou? É, não. Não? Faltei não. Você só se esqueceu? Foi, esquece, um mês que eu não vou pra escola. Ah, bom, desculpa. Férias. Férias. E quem já saiu da escola há muito tempo, hein? Aí é que se confunde mesmo. Quando o sinal tá vermelho, a gente faz o quê? Para. Esse para, ele tem acento ou não? Tem. Agora, como nós passamos por uma nova ortografia da língua portuguesa, esse acentozinho perdeu. A mudança só passou a ser cobrada nas escolas a partir de 2016. Terminei o ensino médio ali em 2002, 2003. Então, mudou muita coisa, né? Não só na língua portuguesa, mas em várias outras... E a gente estacionou lá, né? E a gente ficou parada lá. Mini saia. É bonito, né? Escreve junto, viu? E com dois S's, machaiada. Com óculos, eles veem melhor. Sem acento ou com acento? Aprende aí para não pagar mico. Vem, creem, dêem, enjoo, né? Voo. Essas vogais que são idênticas, que antigamente existia o acento, nessa nova ortografia não existe mais. O Kleber tá no semi-automático ainda, meio perdidão. Tem 10 anos já? Ó, então é bom saber, né? Que a gente nunca sabe tudo, né? Sempre a gente vai aprender mais alguma coisinha, né? Ai, ai, essas regrinhas dão uma dor de cabeça. Se você precisar de anti-inflamatório, não se esqueça, é separado. Pelo fato de ser vogais idênticas, com a nova ortografia ganhou o ifenzinho. É, já deu tempo. Passou da hora da gente aprender e parar de feiura. Feiura sim, ó. Muitas palavras que mudaram não são usuais. Então, se nós buscarmos as palavras que são realmente usuais, que são do nosso dia a dia, são poucas. Então, realmente, as pessoas não se ligam muito com relação a isso. Mas deveriam. Porque na hora de escrever, tem que escrever corretamente. Não, mas... Não, mas...